Fala pessoal, fiquem na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, quando possível, o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, parece, com a Santíssima Trindade, se a senhora junto, carinho de vocês, a garganta cada vez menos ajudando, dependendo. Porém, vamos juntos, espero a sua sugestão, a sua crítica, a sua ideia, a sua construção, sim, construção, a opinião, e também, vamos juntos, compartilhe os assuntos para quem precisa, por favor. Para o interior da agenda, bom dia, só para lembrar que nossa missa será amanhã às 11 horas, como de costume, página 627 do Missão, como foi no caso, você vê aqui, SMSM no caso quer dizer Salve Maria, Alexandre, duas mensagens e texto no grupo do WhatsApp Missa Tridentina Recados, sábado 13 de julho de 24, até então às 9h13 da manhã, comentário a prestação de contas é exclusivo. Pessoal, fica ligado aí, aliás, acho que eu esqueci de colocar o endereço, é Rua Major Claudiano, 1488 Centro Franca, no prédio da Antigunesp, Santa Missa Tridentina e Franca. O valor, acho que na bota.